Olá, pessoal do sétimo ano! Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação. E na aula de hoje nós vamos fazer uma correção de atividade. Sim, lembram que na aula passada eu pedi para vocês lerem o texto Felicidade Clandestino de Clarice Lispector e respondem a atividade de interpretação? Pois bem, hoje nós vamos fazer a correção dessa atividade. Eu espero que vocês tenham feito, tenham lido o texto, tenham feito a atividade porque ela é muito importante, porque é uma atividade que a gente treina a nossa leitura e também a nossa interpretação. Então vamos lá corrigir. Esse texto é uma narrativa da Clarice Lispector, onde nós temos um narrador-personagem e esse narrador-personagem é uma menina na qual ela ama ler livros. Então ela conta a sua história com um livro que ela queria muito ler e o tanto de obstáculos que ela enfrenta para conseguir ler esse livro. E aí quando ela consegue, ela fica assim em êxtase, né? Porque ela vai contar toda a história do quanto ela sofreu para ler esse livro. Tinha uma menina que o pai era dono da livraria e aí essa menina não gostava de livros e não gostava dela e aí acabou dizendo para ela que ela tinha um livro que ela queria ler e disse que emprestava, mas ela ficava só mentindo para ela dizendo que estava sem um livro, que o livro não tinha chegado só para fazer a coitadinha da menina de besta. E a mãe sempre persistente, persistente, né? Até quando a mãe da menina que disse que ia emprestar um livro descobre que ela estava enganando a amiga e acaba dando o livro para a outra ler. E quando ela tem esse livro em mãos, ela fica extasiada, né? A leitura, ela diz que lê bem devagarzinho um livro só para ter aquela sensação, a emoção de ler. Então é uma história que narra o amor de uma menina por um livro, que é muito importante. Hoje cada vez mais os nossos jovens, as nossas crianças estão lendo menos. Então é muito importante ler, porque quando nós lemos, nós entramos em contato com o mundo, outro mundo diferente, nós conhecemos novas pessoas, conhecemos lugares. Então ninguém precisa viajar para conhecer algum lugar, só basta ler. Então lê vai para a gente a mundos imagináveis, incríveis. Então é muito importante. Então é um texto que influencia você a ler, fala das maravilhas que é a leitura. Então vamos lá para a correção da atividade. Comecei na página 76 e diz assim. A narrativa é lida... A narrativa lida é um conto. Normalmente os textos desse gênero costumam ser um pouco mais extensos do que uma crônica. Apesar do predomínio da técnica narrativa, o texto contém trechos descritivos, que em função desempenham esses trechos. Então nós sabemos que o conto, a tipologia textual utilizada nele é a narrativa, mas uma tipologia ela pode vir acompanhada de outra. Então geralmente nos textos narrativos nós temos a tipologia descritiva. Então qual é a função da tipologia descritiva nesse texto? Então a função desses trechos é caracterizar em detalhes os traços físicos e psicológicos dos personagens para o leitor compreender melhor a personalidade de cada um. Então geralmente nessas narrativas, conto, romance, novela, eles descrevem as características dos personagens, como eles são fisicamente, como se veste em um cenário. Então é muito importante para que os leitores possam conhecer melhor o personagem, eles possam visualizar aquele personagem. Letra B. Explique por que o narrador inicia o conto com a descrição de uma das meninas. Então a menina descrita teria um papel muito importante na experiência vivida pela protagonista e narradora do conto. Ao descrever as características dela, a intenção da narradora foi a de fazer com que o comportamento da menina viesse a ser entendido com maior clareza no desenrolar dos acontecimentos. Porque ao ela descrever, a gente percebe que a menina tinha um certo despeito com as demais, por conta da aparência. Então talvez essa descrição queira justificar o porquê ela não gostava das outras meninas e as tratavam tão mal. Letra C. O fato de o pai dessa menina ser dono de uma livraria é importante no conto. Esclareceu a resposta. Então sim, né? Pois os acontecimentos se desenvolvem. E esse ézinho aqui, gente. É acontecimentos. Não tem esse é. Erro de citação. Sim, pois os acontecimentos se desenvolvem a partir desse fato. Ou seja, o egoísmo de uma das meninas que não gostava de livros e o amor da outra por eles constitui o conflito principal do conto. Então nós temos a menina, que é filha do dono da livraria, que não gosta de livros. E a gente tem a outra, que ama os livros. E a menina que era filha do dono da livraria, ela trata as outras mal. Tratam as outras mal. E aí a partir disso aí, começa a desenvolver a história no texto. Letra D. A história se passa em um determinado tempo e lugar. Identifique esses elementos. Então, a história se passa na cidade do Recife. A época não é determinada. Mas os fatos narrados parecem durar muitos dias. Então, não diz mais ou menos a época. A gente não tem mais ou menos a noção da idade delas. Mas, pelo decorrer do que ela conta na história, então, foram dias. É, quem conta os fatos e em que pessoa? Então, o conto é narrado em primeira pessoa, pela menina que sonha em ler as reinações de narizinho. Interessante que na narrativa não tem o nome das meninas. Só é retratada a menina, a filha do livreiro. E aí eles sonham realmente em ler as reinações de narizinho. É o sonho dela. A segunda questão. Como se trata de um texto narrativo? O conto linda apresenta uma estrutura bem definida. No começo, há uma situação inicial. Quem introduz a história de forma direta identifica essa situação. Então, a narradora é uma menina que gosta de ler e estuda como uma menina que é filha de um dono de livraria. Então, é a situação inicial. A letra B diz assim. O que faz com que essa situação se modifique, instaurando-se o conflito? E por que ele ocorre? Então, o fato de a filha do dono da livraria informar que possuía as reinações de narizinho o livro que ela promete emprestar à menina apaixonada por leitura. A promessa, porém, acaba não sendo cumprida. Ela fica dizendo para a menina ir buscar o livro. E quando chega lá, ela diz que o livro não está lá, que o livro não chegou ainda. E todos os dias, a menina ia lá atrás do livro e ela dizendo que não estava. Sendo que o livro estava. Era só para torturar, só para fazer a menina sofrer. Então, esse é o conflito do texto. A partir do surgimento do conflito, novos fatos ocorrem, dando origem a outros elementos narrativos. Em resumo, como se desenvolve a história, segundo os acontecimentos narrados? Então, a dona das reinações de narizinho passa a torturar a colega, adiando sempre o empréstimo do livro. Gente, aqui é torturar. É um R, não é um T, desculpem. Adiando sempre o empréstimo do livro. Letra B. Após várias tentativas de conseguir o empréstimo do livro, sem nunca desanimar, a menina leitora finalmente tem uma surpresa. Que fato, altera o rumo da história e constitui o clímax da narrativa. Então, o quê? A mãe da dona do livro passa a interferir na história, quando descobre a atitude mesquinha da filha. Então, a mãe descobre que a filha está só fazendo a menina de beija, a colega de beija, indo lá todo dia, perguntar cadê o livro e ela dizendo que não estava lá. Então, o conflito e o clímax é justamente quando a mãe descobre o que a sua filha estava fazendo. Letra C. Após esse fato, estabelece-se uma nova situação, que representa o desfecho da história, como o narrador relata os fatos conclusivos no texto. Então, a menina fica com o livro emprestado por tempo indeterminado, por decisão da mãe e da colega, e tem a oportunidade de se deleitar com a leitura da obra. Ou seja, ela tem a oportunidade de deliciar, gente. Ela queria tanto ler aquele texto, ela estava tão emocionada por ter aquele livro nas mãos, porque o tanto que ela sofreu indo atrás desse livro, e a colega dizendo que não estava lá, só por pura maldade. Quatro. Clarice Lispector tinha um modo muito particular de se expressar. Nesse texto, ela leva o leitor a conhecer os sentimentos mais profundos de seus personagens. Como são caracterizados os sentimentos das meninas que protagonizavam a história? Então, nós temos a menina, que não lia, era vingativa e egoísta, não valorizava o que tinha, nutria sentimentos negativos pelas colegas, e por isso tratava mal todas elas, especialmente a que amava livros. Já a menina, que sentia prazer com leitura, suportava com paciência e esperança as maldades da outra. Portanto, as duas apresentam sentimentos após. A gente tinha um amar, né, que torturava as colegas, enfim, né, em conta dos livros, e tinha outro que já tinha o coração bem, com paciência, ia todo dia lá atrás do livro, né, pra ver se encontrava. E lá no fundo, ela sabia que a menina não dava o livro porque não queria, mas ela, com persistência, conseguiu, não desistiu. 5. Em determinadas passagens, o texto emprega a linguagem poética. Explique o que a narradora quis dizer quando se referiu ao livro com estas palavras. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo. Então, o que ela quis dizer com isso? A simples possibilidade de ter em mão aquele livro cheio de histórias, que a levariam a imaginar tantas coisas, encantava a menina. Por isso, ela o personifica como se fosse um ser animado, um companheiro que faria parte de sua vida. A emoção dela era tão grande por estar com aquele livro nas mãos, por ler aquele livro, que ela estava tratando como se fosse realmente gente, né, fosse gente. Letra B. Também neste outro trecho, percebe-se a emoção que envolvia a jovem leitora. Até o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar num mar suave. As ondas me levavam e me traziam. Interprete o sentimento da menina à espera do livro. Então, sua felicidade já era tão grande que ela se sentia num mundo de sonho, vagando suavemente, deixando-se levar ao sabor da leitura do livro. Então, pra ela ter aquele livro, ler aquele livro é como se fosse um sonho, uma coisa que ela não queria terminar jamais, acabar jamais. Por isso que ela lê ele devagarzinho, né, aos pouquinhos, pra ir se deliciando do livro. 6. Em sua opinião, porque a menina cujo pai era dono da livraria não presenteava as colegas com livros nos aniversários? Então, é uma resposta pessoal, mas eu posso dar uma sugestão pra vocês. Eu acho que ela não fazia isso porque pra ela os livros não tinham valor. O pai era dono da livraria, ela não gostava de ler, então ela não dava presente pras amigas nos aniversários um livro, porque pra ela talvez a leitura não tinha valor. Ou então é porque ela realmente não gostava das meninas e aí não queria presentear de maneira alguma, né? Então, mas vocês coloquem aí o que vocês acham. Letra A. Segundo a narradora, a filha do livreiro tinha uma implicância especial com ela. Por quê? É uma resposta pessoal, mas eu coloquei uma sugestão também. Além de ser considerada bonita, como as demais colegas, a narradora amava livros. Tudo isso irritava a filha do livreiro, que usava os livros como triunfo para torturar, humilhar e fazer sofrer a menina loura. Talvez ela tivesse inveja da menina, porque a menina era bonita e tal, gostava de ler, talvez as pessoas gostassem bem mais. E aí ela não gostava, tinha inveja e é por isso que ela fazia isso com a menina. Letra B. A atitude vingativa da colega foi se intensificando com o tempo. Por quê? Então a filha do livreiro começou a planejar certas situações cruéis, pois ela não queria limitar os castigos já em posto das colegas. Que situações cruéis era isso? Fazer a colega ir todo dia lá na casa dela, atrás do livro, sendo que o livro, e ela dizendo que o livro não estava lá, sendo que o livro estava. Só para fazer a menina perder o tempo, a menina ir lá e ela dizer que o livro não estava. Então isso é muito cruel. Se não quisesse emprestar, não emprestava. Mas não ficar alimentando a esperança da menina e não dá porque não quer, por pura maldade. Sétima questão, que sentido apresenta a expressão destacada em negrito nessa passagem do texto? Como casualmente, informou-me que possuía as renaições de narizinho de Monteiro Lombado. Casualmente, então, a expressão indica que a narradora reconhecera na fala da colega o fingimento, a intenção de iludir e de exercer sobre ela uma tortura chinesa. Ou seja, ela falou, casualmente, eu tenho os livros das renaições da narizinho. Então, observe, casualmente eu tenho um livro. Então ela falou de propósito, ela sabia que era o livro que a menina queria ler. E aí ela falou isso aí, só para torturar a colega, fazer com que a colega ficasse louca pelo livro. E ela já tinha a intenção de não emprestar. Oito, o amor que a narradora devotava os livros torna-se evidente quando ela começa a sonhar com um livro que lhe seria emprestado. Em sua opinião, o que representava os livros para ela? É uma resposta pessoal, mas eu vou sugerir aqui. Na minha opinião, os livros para ela representavam tudo. Era um mundo para ela. Era um mundo que ela poderia se deliciar, se divertir, conhecer novas pessoas. Então, a leitura para ela era muito importante, como tem que ser para nós todos. A leitura tem que ser muito importante para nós, porque ela é quem nos traz conhecimento. Ela é quem faz a gente se libertar de muitas crenças. Então, a leitura é essencial na nossa vida para a gente se desenvolver enquanto ser humano. Letra B. Os sucessivos adiamentos no empréstimo do livro não desanimaram a narradora, que conservava sua esperança. Como se explica essa atitude perseverante por parte dela? Ou seja, todo dia ela ia lá saber se o livro chegou. O que é que explica, gente? Como ela própria diz, o amor pelo mundo me esperava. Portanto, não importava quantas vezes ela teria de voltar à casa da colega. Um dia ela teria o livro e essa certeza lhe bastava. Então, a persistência, aquela grande frase, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a persistência dela foi o que fez. Se ela tivesse desistido na segunda, terceira ida, ela não teria lido o livro. Não estaria com o livro por um tempo determinado. Então, a persistência foi o que fez, de fato, ela ganhar o livro. 9. As frequentes visitas à casa da colega, em busca do livro tão cobiçado, despertaram a atenção da mãe da garota, que, ainda surpresa com a atitude da filha, tomou suas decisões. Qual foi a consequência da tortura executada tão lentamente após tantas recusas? Então, a dona do livro teve de emprestá-lo por tempo indeterminado. Se ela não quisesse devolver mais, né? Por ordem da mãe, que finalmente intercedeu pela colega da filha. Então, a mãe, com certeza, deve ficar horrorizada com a atitude que a filha estava tendo com a colega. Uma atitude muito feia. Letra B. Com base no comportamento da mãe, o que se pode dizer sobre o relacionamento dela com a filha? Então, é possível perceber que a mãe não era conivente com as atitudes da filha. Procurava corrigi-la. Então, a mãe não concordava. Talvez a mãe nem sabia das atitudes da sua filha. Nem sabia como é que ela se comportava. E aí, quando ela ficou sabendo, ela não foi de maneira alguma conivente com isso. Ela, basicamente, fez como um castigo para a filha. Emprestou o livro por tempo indeterminado. Para a menina ler e ficar por quanto tempo quisesse. E ela agiu de maneira correta. Porque ela tem que ensinar a filha dela a não fazer isso com as pessoas. Porque ninguém é fantoche de ninguém. Ela estava torturando a menina, praticamente. Ela estava humilhando a menina. Fazer a menina ir atrás do livro todo dia. E não dava o livro porque não queria. Então, isso é um absurdo. É coisa de gente má mesmo. 10. Com o livro nas mãos, a menina logo esqueceu a dor da espera. E o longo tempo de humilhações. Ah, explique as reações da menina quando finalmente pôde manusear o livro. Então, a princípio, ela segurou com as duas mãos. E o carregou apertado contra o peito. Andando bem devagar. Inventou situações diferentes. Divertindo-se com o livro. Retardando o momento de completa felicidade ao lê-lo. Então, observe que ela andou devagar. Abraçou ele. Ela estava tratando ele como se fosse realmente uma pessoa. Ela estava tão feliz. Tão emocionada. Que ela estava tratando aquele livro como se fosse uma pessoa. Ela andava devagar. Ela lia ele devagar. Justamente para não acabar com aquela sensação de felicidade. Aquela sensação que ela... Talvez nem ela acreditasse que estava sendo real. Letra B. De acordo com o narrador, a narradora. A felicidade seria sempre clandestina para ela. Por quê? Então, é uma resposta pessoal. Mas, talvez, porque ela achasse que a felicidade não lhe pertencia realmente. Que precisaria sempre ser conquistada com muita paciência e esforço. Observe que ela sofreu humilhações. Que ela ia incansavelmente atrás desse livro. E ela nunca desistiu. Mesmo com todos os nãos, as negativas. Que a menina ficava inventando que o livro não estava lá. E ela nunca desistiu. E aí, quando ela conseguiu o livro, ela foi lá devagarzinho. Abraçando o livro. Lendo ele devagar. Lendo ele aos poucos. Para que ele não acabasse logo. Para que ela pudesse ver aquela felicidade que ela estava sentindo. Por assim, muito tempo. Então, talvez até ela achasse. Por isso que o nome do título. Felicidade clandestina. Porque era uma coisa que ela achava que não a pertencia. E aí, quando ela conseguiu ter ele. Ela queria retardar o máximo possível. Essa felicidade que ela estava sentindo ao ter esse livro. Aqui nós terminamos nossa atividade. E é uma leitura muito bacana. É uma leitura muito bonita. Que fala do amor da pessoa por livros. Da persistência da pessoa. Então, quando... É uma lição. Que quando você quer uma coisa, você tem que ir atrás. Você tem que se esforçar. Você não pode parar no primeiro, no segundo, no terceiro não. Porque se nós pararmos no não. A gente não conquista as coisas. Porque a nossa vida não é uma vida apenas de sim. A gente vai levar muito não. E a gente tem que aprender a conviver com isso. Mas o esforço. A perseverança. É o que nos faz crescer. É o que nos faz conquistar. E foi o que aconteceu com a menina. Então, é uma história muito bonita. Porque conta o amor de uma pessoa por livros. Que o livro para ela representava o mundo. A vida. E a persistência dessa pessoa. Pelo que queria. Então, é uma história muito bonita. Eu espero que vocês tenham lido. Que tenham feito as atividades. Que tenham corrigido. Veio aí o que é que vocês acertaram. Erraram. O que não ficou tão bom. Que pode ser ajustado. E é isso, gente. Façam as atividades. Estudem. Se cuidem. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima aula. Tchau.